Cementeira Akiropita Orione Mensagem de Fé e Esperança, 29 de outubro Saudação Trinitária Hoje nossa sementeira tem um tema para que você possa refletir, para que eu antes de tudo possa refletir A humildade Bem, eu bem sei que a humildade é a verdade Não querer ser o que é, nem para cima e nem para baixo Não se exaltar mais do que precisa e não se humilhar porque não é preciso A humildade é a verdade, a humildade nos faz irmãos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Que a graça de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo nosso Senhor e do Divino Espírito Santo estejam convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Falai Senhor, proclamação do Evangelho O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo, narrada por São Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus contou esta parábola Quando tu fores convidado para uma festa de casamento Não ocupes o primeiro lugar Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu E o dono da casa que convidou os dois Venha te dizer Dá o lugar a ele Então tu ficarás envergonhado Irás ocupar o último lugar Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Para entender a palavra de Deus E Jesus via aqueles fanfarrões Indo nas festas Do primeiro lugar Eu conheci uma vez uma pessoa Que queria se aparecer na cidade Acho que era alguém do mundo dos governos aí Do mundo político Chegava atrasado Atrasado, olha a palavra Ia no primeiro banco Ficava em pé Olhava para todo mundo Já me viram? Já me viram? Já me viram? Sentava E assim que todo mundo Já me viram? Já me viram? Depois acabava até saindo Estou ocupado Tenho compromisso Não, os outros não tem nada para fazer Só ele Só ela Não Jesus fala Não procure o primeiro lugar Procure um lugar bom Procure ser humilde Mas não é só o lugar que senta na igreja Na sinagoga Na mesa Na sala de aula Não Jesus está falando de uma pessoa Que se coloca simples Para ser exaltada Que se coloca com humildade Para ser engrandecida Não é bacana você se relacionar Com pessoas humildes? Não é bom você estar sempre em contato Com pessoas queridas? Com pessoas que te fazem importante? Como é bom estar perto de pessoas Que faz a gente se sentir importante? Como é bom estar perto de pessoas Que nos fazem engrandecidos? Como é bom estar perto de pessoas humildes? Bem, se é assim Seja humilde Para que as pessoas gostem De estar perto de você Seja humilde É a lei de Deus E que Deus cuide de nós E nós cuidemos uns dos outros Oração do Ângelos O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela concebeu o Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Eis aqui a célula do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E o verbo de Deus Se fez carne E habitou entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignas As promessas de Cristo Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós ao vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair de tentação Mas livrai-nos de nós Amém Pensamentos espirituais de São Luís Orione Mais venenoso e pernicioso do que o ódio É para os jovens o mau exemplo Demos, pois, bom testemunho Bom exemplo Para que os mais novos Também possam se inspirar em nós Que Deus nos abençoe Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Agora sempre seja louvado Ave Maria E avante Amém 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 Obrigado.